E aí, man�uro? Os queridos, saia pra bombar Metinjiz De novo, polizenia TIDAY Seta Qu dinheiro, aprendeu a te dizer Será que dá cara de추 September? Rebola até embaixo Me defesa sobre o pau Como é que dá cara de O que é 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 Dá uma sentada de graça, dá uma limada de graça Dá uma salvada, se tiver muito tensada Fogo não cobra nada Dá uma sentada de graça Se você é no porro do VU QUEIMAL Se você é no porro do VU QUEIMAL Se você é no porro do VU QUEIMAL Você é no porro do VU QUEIMAL Sia daqui, eu sei o porro do VU QUEIMAL Não, eu sinto antes de mais Vou dobrar a roupa do VU QUEIMAL Rebola até embaixo Dá uma sentada de graça Dá uma quincada de graça Dá uma mamada de graça espassada Se tiver muito pensado O fogo não compra nada Dá uma sentada de graça Dá uma sentada de graça Dá uma quincada de graça Dá uma mamada de graça espassada Se tiver muito pensado O fogo não compra nada Dá uma sentada de graça